Música Olha o manga tocou no Bruno Gomes, o palácio lá dentro! GOOOOOOOL! Bruno, para o gol! Olhou o Bruno Gomes. Vai carregando, demora. Agora chega o Wagner para cima dele. Bruno bateu! Olha o Bruno bateu para o gol! Vai carregando! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.